Panini esclarece o uso de expressões transfóbicas em HQ do Homem-Aranha Em 2020, a Panini começou a publicar aqui no Brasil uma nova coleção chamada Marvel Saga Publicando runs, sagas aclamadas dos principais heróis da editora A primeira fase a ganhar destaque na coleção foi o espetacular Homem-Aranha do Strazinski Publicado originalmente entre 2001 e 2007 Mas logo no final do primeiro volume nessa coleção, os fãs foram surpreendidos por uma tradução bastante equivocada Após derrotar o vilão Mornon, com muito sufoco, o Homem-Aranha sai comemorando pelas ruas de Nova York Ah, eu acho que eu até sei qual é essa piada, porque eu já li essa história Ele tá falando tipo, nossa que dia feliz, caramba, eu estou vivo, eu estou tão contente por estar vivo O mundo é lindo, as árvores são lindas, essa rua é linda Peraí, aquilo ali é um travesti? Se eu não me engano a piada é essa A alegria de vencer o inimigo foi tanta que o Peter começou a ver a beleza nas coisas simples da vida Ele falou exatamente o seguinte A padaria é bela, o lixo é belo, as prostitutas são belas Quer dizer, mais ou menos Aquilo é um traveco? Olha aqui, ó Padaria é bela, o lixo é belo, as prostitutas são belas Quer dizer, mais ou menos, aquilo é um traveco É, olha aqui, ele tá comemorando Ah, o problema foi a tradução Sendo que no original ele falou É que ele perguntou, peraí, aquilo é um cara? É por causa da palavra, né? A expressão traveco É que no Brasil era usual falar Um cara rodando a bolsinha vestido de mulher na esquina é traveco Lembrando, isso foi publicado em 2001 Em 2001 era assim, normal Um cara vestido de mulher rodando a bolsinha na esquina Como se fosse uma prostituta, era o quê? Um travesti popularmente conhecido como traveco Mas aí ele faz meio que a mesma piada No máximo você pode dizer que isso foi uma adaptação Pra linguagem brasileira daquela época Tá falando a mesma coisa Ó, que tudo aqui é belo O lixo é belo As putas são belas Quer dizer, mais ou menos Wait a minute, né? Tipo, pera um minuto Espera um segundo Um instante Aquilo é um cara? A expressão equivocada em questão é traveco Que é uma forma pejorativa e historicamente ofensiva De se referir a mulheres trans e travestis É uma ofensa transfóbica Pois agride e desumaniza pessoas trans É muito exagero, né? É muito exagero É muito exagero Você pode até falar que traveco é pejorativo Ok Agora, desumaniza? Ninguém retira a humanidade? Nossa, desumaniza Não, não desumaniza É no máximo a forma pejorativa de falar travesti Mas ainda ninguém deixou de ver o travesti como um ser humano Porque falou traveco Ninguém acha que agora ele é uma outra coisa É um termo pejorativo Eu posso concordar Mas assim É muito papinho de porra Além de tratá-las do masculino Mulheres trans e travestis são identidades de gênero feminino Ai, que preguiça desse papo Além de tratá-las do masculino Sim No original ele fica surpreso justamente por ver uma prostituta que ele percebe que era um cara A utilização da expressão é o que merece ser apontado e questionado Pois no original a Marvel usou o Guy Cara, a Panini usou por conta própria a expressão transfóbica Eles falam como se no original a ideia fosse outra, né? No original você pode falar que também estava sendo transfóbico ali Porque ele estava vendo prostitutas E aí ele percebeu Peraí, aquilo é um cara? Porque ele achou que era uma mulher e percebeu que era um cara Então ele ainda estava vendo a mulher trans como um homem Então, pra todos os efeitos, beleza, você pode falar Guy não é uma palavra pejorativa pra mulher trans Não, mas pra uma mulher trans é Eles vão considerar que sim Se eu falar que uma mulher trans é um cara Eles não vão falar exatamente que isso é discurso de ódio Que é transfobia, não sei o que Foi exatamente isso que o Peter fez Esse nome é foda, né? Porque tem Peter, Peter e Peter Mas enfim, aqui é o Peter Foi exatamente isso que o Peter fez É importante frisar também que na história original publicada pela Marvel Já era transfóbica Bom, é... É importante frisar que a história original já era transfóbica A Panini só deixou mais transfóbica Mesmo sem o termo traver Essa tradução incorreta apenas tornou ainda pior Pois o Homem-Aranha se refere a travestis como aquilo E fica subentendido que tudo na cidade é belo Menos as travestis A piada original coloca mulheres trans em uma posição de estarem tentando Enganar as outras pessoas Como se estivessem fingindo, será que não são? No caso, mulheres E elas são de fato mulheres Ai, cara, que papinho Tá, vamos lá Pra um homem hétero que tá vendo uma mulher Pensando que é uma mulher E descobre depois que tem pinto Aquilo, sim, enganou ele Porque ele não queria um pinto Ele queria uma buceta Se ele tá pensando em se relacionar com uma mulher que está vendendo sexo Isso é relevante, é pertinente E muitos homens hétero não acham travestis bonitos Porque tem traços muito masculinos É que a diferença aqui é simplesmente que em 2001 Todo mundo, as pessoas continuam pensando isso Sabe, a mulher de 2 metros de altura com maxilar quadrado e a barba por fazer rodando a bolsinha na esquina Continua não sendo bonita pra 99% dos homens heterossexuais A diferença é simplesmente que em 2001 Todo mundo sabia disso e não precisava fingir que não era assim Veja bem, se a Panini não tivesse usado a palavra Traveco A história ainda seria problemática Mas a Panini nada teria a ver com isso Ela teria apenas traduzido a história Não cabe a ela alterar o roteiro de uma HQ licenciada pela Marvel Olha que engraçado Nossa, alteraram o roteiro, não sei o que Agora, quando eles alteram o roteiro pra enfiar lacração Pra enfiar feminismo, essas coisas Aí tudo bem Agora, alterar o roteiro pra adaptar uma piada Eles não... Alterar o roteiro de uma história Não alterou o roteiro porra nenhuma, mano É exatamente a mesma piada A diferença é que simplesmente usaram uma expressão mais comum no Brasil 2001 sim, era comum chamar travesti de Traveco A HQ foi lançada em 2001, foi adaptada em 2001 Em 2001, brasileiro chamava travesti de Traveco Isso não é... Nossa, a Panini tem culpa Porque eles mudaram o roteiro Não mudaram o roteiro É exatamente a mesma piada, porra Não mudou absolutamente nada no roteiro Ah, esses caras da Jameson O Jameson é um site gaysista mesmo, né Porque eles são aqueles hipócritas que ficam falando Ai, a sexualização das mulheres de não sei o que E na página eles vivem falando sobre Ai, olha que gostoso Thor naquele filme, não sei o que Olha só o Peter sem camisa aqui, que delícia São... uns... uns gaysista hipócrita Nós do Jameson entramos em contato com a editora Panini Pra tentar entender o que aconteceu nessa situação Eles precisam entrar em contato com a Panini Pra entender Entender porque que em 2001 Adaptaram a piada do Peter pra... Ah, nossa, aquilo é um Traveco Tem que entender Porque eles são burros pra caralho E não conseguem, né Se não tiver uma explicação muito boa Nossa senhora Por qual motivo uma revista da Marvel foi traduzida Com uma expressão transfóbica em pleno ano de 2020? Ele tá falando isso, ó A editora explicou que a HQ foi publicada e traduzida originalmente em 2002 E que o encadernado da Marvel Saga apenas republicou o mesmo material É óbvio! Eles tão tentando fingir em 2020 usando uma expressão transfóbica? Não, cara É a republicação de um material que foi traduzido no ano de 2002 É óbvio isso E aqui tem dois pontos a serem observados O primeiro é que de fato em 2002 Não se havia uma discussão tão ampla sobre identidade de gênero Principalmente englobando a comunidade trans como se tem hoje em dia Já era ofensivo Mas a expressão Traveco, infelizmente, estava muito mais normalizada E pouco problematizada que comparado aos dias atuais Porque evoluímos muito, né Mas o segundo ponto é que Uma vez que o material original não constatava a expressão Traveco Mas sim cara Era a responsabilidade da Paninha ter identificado isso como uma revisão Ah, meu Deus do céu Que discussão idiota Nossa, é longa ainda a matéria Os caras ficaram todo esse tempo em cima dessa porra Tá bom já Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri